Estamos chegando aqui no bairro Santana, aconteceu um assassinato, mataram o entregador de pizza tiozão, triste, tá eu e o Paulo aqui, triste demais tiozão Pediram a pizza, o cara chegou para entregar, deram facada e paulada nele, lá em cima Estou vendo as viaturas ali Vamos ver se pode um negócio desse cara, que crueldade Como que pode um negócio desse Boa noite Já sabe quem que é o rapaz? Trabalha na onde? Trabalha na Sofitela Rapael? Que pizzaria que ele trabalha? Alô Pizza Meu Deus do céu, cara Eu vi lá na porta Conhecei não? Ah, conheço de vista, cara Não Não, não conheço de vista só Pessoal, é o Rafael do Alô Pizza Viu? O rapaz que faleceu é o Rafael do Alô Pizza Então estou mandando uns grupos aqui para ver se alguém conhece Alguém conhece ele, precisava do endereço dele Se alguém puder ajudar aí, passar o endereço dele Você sabe que hora que foi? A gente chegou aqui era 11 e pouco 11 horas Já estava aí, então Não sei, deve ter sido umas 10 e pouco E aí, mano Triste, hein, cara Eu passei e vi ele na porta lá, velho Fui fazer uma entrega na Santa Casa e ele estava lá na porta Do Alô Pizza Rafael do Alô Pizza O pessoal chama ele de Rafael Pastel, rapaz, falou, hein Nós vamos puxar ele aqui, não sei se não Aqui é da esquina lá do Bate na Rá É, ué Mas não é aquele que ele trabalha com o Ratinho Não, peraí, ah, caralho Eu tenho o telefone do cara do parceiro dele lá, o Moisés Eu estou aqui no local O policial que passou o nome dele, Rafael Rafael do Alô Pizza Eu moro aqui Ô, Moisés Moisés Mataram o rapaz que trabalha com você O Rafael Que trabalha no Alô Pizza É, aqui na Aqui na No Santa Rosália Mas diz que passou o endereço daquela casa ali, ó Olha lá onde ele estava para fazer a entrega lá, ó Bem ali na Na viela Ah, ele saiu correndo, né Os caras correram atrás dele, de certo Olha lá, ele parou a moto lá, ó O rapaz falou Não foi tiro não Foi paulada e facada É Ele Veio fazer a entrega aqui na 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 última rua aqui do Santa Rosália Aqui, José Tone E Na casa que eu tirei a foto aí E Ele saiu correndo Que eu acho que os caras foram pegar aí Ele saiu correndo E Aí conseguiram alcançar ele E mataram ele um pouco mais para frente aqui Oi, Breno E aí, irmão Cara Eu estou acompanhando aqui o carro aqui Até ter ligado lá Cadê o cuidado? Já conseguiram? Então Eu acho que não Onde você está? Eu estou em casa Então Eu estou aqui no local Cara Eles estão fazendo a perícia nele aqui Mas Não parece que não O cara já está sabendo já Porque eu falei com o Moisés Que trabalha com ele E E o dono do Alopista Já está sabendo já Ah, tá Então o cara já Deve estar Já na família Sei lá Ah, deve estar, né, irmão Ó, vou fazer uma homenagem A esse cara aí Que ele é dinheiro, né, irmão É E trabalhando no ratinho Nossa Ele trabalhava no ratinho Também, né Também, irmão O que é táxi? Não, no ratinho Lá que Acho que mexe com injeção eletrônica Na oficina É, na oficina É Nossa Lá na Vila Rica É E o que 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 está falando aí? Mano, eu estou aqui no local Do assassinato Estou até gravando aqui É Ele deram o endereço De uma casa A casa fica Pé da viela, né Ele parou a moto Pra entregar Só que o local Que ele morreu Já foi longe Da moto Sabe E a impressão Que dá Que ele saiu correndo Aí os caras Cataram ele Deram paulada E facada Caraca É A moto É perto da creche Emendor Isso Bem em frente Eu sei A sei Professora Maria Aparecida Figueiredo Eu sei A creche municipal Aqui Tem uma vielinha Aqui Aquela viela Que você está falando É atrás da igreja Isso Aí cataram ele Aqui, cara Aí ele A moto Não sabe ainda Mas pra você ter uma ideia A moto estava no lugar Ele morreu mais pra frente A impressão Que ele tentou correr Entendeu Ah, entendi Mas está tudo aí, cara Tá Estão fazendo a perícia Aqui A casa Que Pra você ter uma ideia Que pediram a entrega A casa está abandonada Não tem ninguém Na casa É, ué Ah, cara Vou falar pra você, velho Isso aí desanima até a gente Porque você imagina, cara É cada biboca Que a gente vai fazer Entrega à noite Sozinho Não, caro de Deus Parei agora E subi aqui Pra ver Qual é que é, né, meu Quando eu fiquei sabendo Que é o entregador de pizza Aí eu já É, gente É E vai pra casa também, irmão É Desesperei já Mano, eles estão fazendo Perícia no local ali É triste, cara Triste Acabei de falar Com o Brenner Ele vai Tá falando pra gente Fazer uma homenagem Amanhã A X do Zé Tony É triste, né Ele fez a entrega ali O endereço que passaram Era esse Provavelmente Ele foi pego aqui, ó Os caras que armaram A emboscada Tava aqui Ele provavelmente Foi pego E aí Ele saiu correndo Pra fugir dos caras E infelizmente Foi morto ali Tá lá A bolsa de pizza Deus abençoe Mas eu trabalhando Achou a faca Foi Achou a faca O pau também Achou Achou Então é isso aí Triste, pessoal Achou a faca Triste demais 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 Amém. Amém.